Música Presidenta Dilma Rousseff defende transparência e controle dos gastos públicos e afirma que lei de acesso a informação é passo histórico para ampliar a transparência. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Brasília cedia primeiro encontro de alto nível da parceria para um governo aberto. Com juros menores, Caixa Econômica Federal aumenta a contratação de empréstimos. Pela primeira vez uma mulher vai presidir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conceia. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Desde o lançamento do programa Caixa Melhor Crédito no último dia 9, a Caixa Econômica Federal aumentou em 17% o volume de concessões de crédito para a pessoa física em relação à semana anterior ao programa. O objetivo é democratizar o acesso ao crédito e propiciar melhores condições de financiamento para micro e pequenas empresas. Só para você ter uma ideia, quem utilizava um limite de R$ 2 mil no cheque especial pode economizar R$ 1 mil ao ano com a redução dos juros. Veja os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Carlos ficou sabendo da redução dos juros para o crédito consignado e veio até uma agência da Caixa para fazer a renegociação. Isso aí, como se trata de um empréstimo de médio e longo prazo, qualquer redução dessa ordem, que é na faixa de uns 40%, dá um peso significativo ao final. Os juros do crédito consignado passaram de 2,82% para 1,95% ao mês, redução de 34% na taxa anual. Os clientes que utilizam o cheque especial também contam com juros menores, com taxa máxima de 4,27% e mínima de 1,35% ao mês. No cartão de crédito, a Caixa reduziu em 40% as taxas de juros anuais. A empresária Jaqueline utiliza essas opções de crédito e afirma que a redução dos juros vai ajudar a fazer novos negócios. Até para os nossos clientes também, né? Porque antes eles abriam as contas meio assim, cismado, né? Hoje não. Com essas taxas baixas, eles vão poder abrir, utilizar o cartão como cheque especial. Com as novas taxas de juros, a Caixa Econômica Federal registrou em uma semana aumento da contratação de crédito, que inclui empréstimos e outros financiamentos de 13% para pessoas físicas e 11% para pessoas jurídicas. A expectativa da Caixa Econômica Federal é aumentar o número de clientes e injetar na economia em 2012 300 bilhões de reais em contratação de crédito. O nosso programa, ele não é um programa de redução de taxa de juros apenas. Ele reduz taxa de juros sim, mas ele tem também, um dos pilares desse programa, é aumentar o recurso disponibilizado para a economia. Segunda coisa, importante, a valorização do cliente. Tanto o cliente hoje da Caixa, quanto aquele que quer ser cliente. Ou seja, fidelizar o cliente que nós temos e atrair os novos clientes. E a última coisa seria a orientação para o crédito, o consumo de crédito consciente. Entre janeiro e novembro do ano passado, caiu o valor da tarifa cobrada para voos domésticos. A informação é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O preço médio da passagem ficou em torno de R$ 270,00. Valor 7% menor do que o registrado no mesmo período de 2010. O Centro de Proteção da Amazônia completa hoje 10 anos. Criado para controlar a região, o centro produz informações para a proteção e o desenvolvimento da Amazônia. Para falar sobre o trabalho da CENZIPAM, o repórter Adilson Mastelari conversa agora com o diretor-geral do centro. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, é vinculado ao Ministério da Defesa. O CIPAM é coordenado pelo CENZIPAM. Que é o centro gestor e operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. E como está completando 10 anos, é um período suficiente para se fazer um balanço. E é sobre isso que eu converso agora com o Rogério Guedes, que é diretor-geral do CENZIPAM. Bom, qual o balanço que pode ser feito nesses 10 anos de atuação desse centro? Apesar de sermos uma instituição bastante recente, nós temos extensos resultados já pela Amazônia. Conseguimos trabalhar pela Constituição que nós fomos feitos de monitorar, controlar e fiscalizar o território amazônico. Bom, ele atua junto a diversos ministérios, né? Para poder fornecer basicamente informações importantes sobre a Amazônia a diversos órgãos do governo. Sim, a gente trabalha geralmente integrado a vários ministérios. Nós trabalhamos com apoio às atividades de fiscalização desses ministérios. E usamos para isso a nossa rede tecnológica que nós temos à disposição do sistema. Que envolve satélites, aviões e também redes de radares estabelecidos na região. Para a gente ter uma ideia melhor para o nosso telespectador, até radares meteorológicos vocês têm, né? Exatamente, nós temos uma tradição já com radares que permite o apoio nosso à defesa civil na região amazônica. Principalmente focados nos eventos extremos da região. Atua também, por exemplo, na área da defesa, porque a Amazônia faz fronteira com vários países, questão ambiental. Tudo isso vocês também monitoram informações que são repassadas ao governo? Sim, trabalhamos principalmente combatendo ilícitos nessa região, na região da fronteira, com relação ao narcotráfico, ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e também à fraude fundiária. O senhor falou sobre desmatamento e a gente estava conversando agora há pouco sobre uma operação importante ocorrida na Grande Belém. Isso, foi a Operação Delta onde a gente conseguiu apreender 30 mil metros cúbicos de madeira processada. Nós utilizamos para isso 400 pessoas na operação e tivemos um resultado excepcional, equivalente a 1.500 caminhões de madeira. O CECPAN, nesse trabalho de informação, de coordenar a informação e centralizar e repassar para o governo, tem alguma atuação também com as comunidades da Amazônia para receber denúncias, para receber informações dessas comunidades? Sim, nós temos uma rede de telecom cativa que permite que nós tenhamos acesso aos pontos mais longe da Amazônia. Então, com isso, a gente consegue informações que vêm para o sistema e a gente processa ela e distribui para as instituições que têm a competência de atuar. Começou hoje em Brasília a primeira conferência anual para o governo aberto. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que contou com a presença da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, além de autoridades de outros países. A parceria para um governo aberto é uma iniciativa internacional que foi lançada em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pela presidenta Dilma Rousseff. O objetivo é difundir e incentivar práticas governamentais de transparência e combate à corrupção por meio da troca de experiências entre as nações. Sete meses depois, é organizada a primeira conferência anual de alto nível, com a presença de delegações de mais de 50 países. Até amanhã, representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e de governos de vários países vão discutir aqui em Brasília o que vem sendo feito para promover o acesso à transparência, às informações públicas e fortalecer a cidadania. A adesão a esse movimento é voluntária. E até agora, mais de 50 países já confirmaram participação oficial nessa parceria. Em poucos meses, a parceria para um governo aberto vem crescendo, tomando forma e atraindo amplo interesse junto à comunidade internacional. Esse é o espírito que buscamos desde a concepção da iniciativa. Aproveitar a diversidade, compartilhar experiências e intercambiar ideias. Além do ministro Antônio Patriota, também participaram da abertura da conferência à presidenta Dilma Rousseff, a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, entre outras autoridades. No discurso, Hillary Clinton elogiou o empenho da presidenta Dilma Rousseff em favor da transparência de informações. Disse também que os governos que se escondem têm mais dificuldade para prosperar. Segundo ela, a corrupção destrói o potencial dos países e a cura é a abertura, a transparência. A adesão à parceria para um governo aberto representa o recado que cada país está mandando para a sua população. A secretária de Estado norte-americana também defendeu que as ideias sejam colocadas logo em prática e não fiquem apenas no papel. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Brasil já tem experiência nessa área e citou como exemplo o portal da transparência, que divulga informações sobre as ações e gastos do governo. Nosso portal da transparência está em vigor desde 2005. Começamos com apenas 280 mil acessos por ano. Hoje, 280 mil é o número de acessos por mês, totalizando em 2011, 3 milhões e 300 mil acessos no ano. O portal divulga todas as despesas do governo federal, em base diária e nos mínimos detalhes. Ela destacou ainda o papel da tecnologia como aliada na divulgação de dados públicos e na promoção da transparência. O Brasil tem se esforçado na implementação dessas medidas porque acredita no regime democrático, no regime participativo e porque entende que o esforço pelo desenvolvimento econômico e social exige como complemento indispensável uma gestão qualificada do poder público, uma atenção permanente à lisura e à correção no uso dos recursos públicos e à eficácia em sua aplicação. Tenho certeza que a eficiência e a integridade, a eficiência e o bom uso dos recursos públicos, a eficiência e o combate à corrupção, são duas faces da mesma moeda e têm que caminhar juntas. Da parte do meu governo, nós buscaremos sempre a eficiência para garantir boa qualidade do serviço prestado à população e não teremos tolerância com nenhum mal feito. A conferência Governo Aberto é organizada pela Controladoria Geral da União que representa o Brasil na iniciativa. O ministro-chefe da CGU ressaltou a importância da Lei de Acesso à Informação Pública que entra em vigor no próximo dia 16 de maio e acaba com o sigilo de documentos nos poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis de governo. A lei está em vigor, são seis meses que ela determina e nós temos que fazer todo o possível para atender da melhor forma os pedidos dos jornalistas e dos cidadãos a partir de 16 de maio. E o primeiro-ministro da Geórgia e o presidente da Tanzânia também participam da primeira conferência anual de alto nível da parceria para um governo aberto. Eles destacaram os esforços feitos por seus países para integrar o governo aberto. Os representantes da Geórgia e da Tanzânia disseram que estão sendo executadas ações que buscam o combate à corrupção e à transparência de dados públicos. O primeiro-ministro de Moçambique está em visita oficial ao Brasil essa semana. Ele participa de um evento internacional que visa fortalecer os direitos humanos e combater a corrupção na área digital. Hoje, o primeiro-ministro foi recebido pelo vice-presidente Michel Temer no Itamaraty. Moçambique, no leste da África, tem cerca de 20 milhões de habitantes e é um dos principais países que recebe a ajuda do governo brasileiro. Em 2011, o comércio entre Brasil e Moçambique ultrapassou os 88 milhões de dólares, o dobro do registrado em 2010. E a fábrica de antirretrovirais, remédios usados no tratamento da AIDS que o governo brasileiro está construindo em Maputo, capital do país africano, entra em operação ainda esse ano. Brasil e Moçambique têm projetos nas áreas de saúde, segurança alimentar e educação com a Universidade Aberta do Brasil. Durante o encontro hoje no Itamaraty, o vice-presidente Michel Temer afirmou que Moçambique é um parceiro estratégico e preferencial do Brasil. Este trabalho, portanto, realizado em parceria com os amigos moçambicanos, constitui um esforço singular que reflete muito bem a confiança que temos em Moçambique. O dinamismo, a identidade democrática, o compromisso com o desenvolvimento, com a boa governança e com a melhoria da qualidade de vida da população, conferem reconhecimento e prestígio internacional a Moçambique. O primeiro-ministro, Batista Ali, destacou a importância da cooperação brasileira para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Os empresários brasileiros e os empresários moçambicanos juntos construirão este futuro melhor para todos nós e têm este privilégio de contarem com o suporte, com o carinho dos dois governos ao mais alto nível. O primeiro-ministro de Moçambique ainda se reúne com os ministros de Minas e Energia, Edson Lobão, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Ele também se encontra com representantes de empresas brasileiras que atuam em Moçambique. Brasil e Vietnã reforçaram a parceria na luta contra a fome e a pobreza. Os dois países assinaram um plano de cooperação que prevê troca de experiências sobre o desenvolvimento social. O Vietnã vai estudar a abordagem do Brasil na formulação de políticas sociais, principalmente as experiências sobre o desenvolvimento e a implementação do Plano Brasil Sem Miséria, Bolsa Família e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Os governos brasileiro e do Vietnã vão realizar visitas técnicas para a troca de experiências. E tomou posse hoje a nova gestão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia. O Conselho é responsável por assessorar o governo federal na elaboração de políticas públicas na área da alimentação. Maria Emília Lisboa Pacheco é a primeira mulher a assumir a presidência do Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mineira da cidade de Leopoldina, ela tem mestrado em Antropologia Social e faz parte do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O Conceia foi recriado em janeiro de 2003 e tem a função de assessorar a presidência da República na formulação de políticas públicas e na definição de orientações para que o direito humano à alimentação seja garantido. Na nossa concepção, uma verdadeira política de soberania, segurança alimentar e nutricional é preciso relacionar as políticas de acesso ao alimento, a garantia da alimentação adequada e saudável, um outro sistema de produção que seja baseado nessa agroecologia, nos sistemas sustentáveis. E por isso é que nós no Conceia temos essa tarefa, que é uma tarefa árdua, uma tarefa complexa, de monitorar vários programas. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Conselho dentro da estratégia do governo de erradicar a miséria. Quero contar com este Conselho para aprimorar ainda mais as diretrizes de segurança alimentar para as políticas públicas e para programas sociais que colocamos em prática no Brasil. Juntos, vamos implementar o Plano Nacional de Segurança Alimentar que saiu da conferência e dar novos passos na transformação do Brasil em um país sem fome e sem miséria. A partir de agora, os artesãos e os trabalhadores manuais já podem sair da informalidade e contar com os benefícios previdenciários. Hoje foi publicado no Diário Oficial o lançamento das carteiras desses profissionais. É com esta carteira que os artesãos vão participar das ações do programa do Artesanato Brasileiro, como os cursos de capacitação, feiras e eventos de comercialização. Para ter direito à carteira, o artesão deve ser brasileiro ou estrangeiro com situação regularizada, morar no estado onde realizar o cadastro, ter idade igual ou maior de 16 anos, além de identidade, CPF e apresentar duas peças prontas de cada matéria-prima. Ganham a formalização, o reconhecimento do seu trabalho, na verdade. E com isso ganham, obviamente, a cobertura previdenciária, que é uma expectativa, a seguridade social para todo cidadão brasileiro que participa da economia formal. E também ganham acesso a todo o pacote de suporte e de fomento do programa do Artesanato Brasileiro. O governo espera que em 12 meses, mais de 200 mil artesãos saiam da informalidade. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a partir de amanhã, o artesão interessado em tirar a carteira pode procurar a coordenação do estado onde mora para solicitar o documento. A lista de endereços das coordenações está disponível no site do Ministério, no link do programa do Artesanato Brasileiro. O programa Arca das Letras do Ministério do Desenvolvimento Agrário está participando da Bienal do Livre da Leitura, que acontece aqui em Brasília. Até 23 de abril, os visitantes podem conhecer de perto o funcionamento de uma biblioteca rural. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem visita o estande conhece uma arca como essa, em que são distribuídos os livros para as comunidades beneficiadas pelo programa. Quem explica para a gente é a Cleide Soares, coordenadora nacional do Arca das Letras. Como funciona o programa Arca das Letras? Arca das Letras é um programa de bibliotecas para comunidades rurais. Nós instalamos essas bibliotecas na casa de moradores, nas associações comunitárias de assentamentos, comunidades quilombolas, indígenas, colônias de pescadores. E aí, esse programa vai incentivando a leitura no campo, envolvendo os moradores na leitura no dia a dia. Então, nós passamos informações úteis, de forma que as comunidades comecem a se aproximar da leitura a partir dos seus interesses e necessidades. E aí vão avançando também na educação, no acesso a outras fontes de conhecimento. Quantas comunidades, quantas pessoas já foram beneficiadas pelo programa e qual é o investimento? O programa Arca das Letras hoje atende cerca de 8 milhões de pessoas. São mais de 1,5 milhão de famílias acessando livros de qualidade. O investimento é pequeno, porque nós temos, na verdade, uma rede de parceiros, uma rede de solidariedade. São as populações urbanas que doam livros, editoras, livreiros. Também o FNDE nos repassa uma parte de livros. E assim nós conseguimos ampliar esse programa cada vez mais. São três bibliotecas por dia entregues no país. Então, a cada dia, três novas comunidades são beneficiadas. E aí nós temos também trabalhadores presos e projetos de marcenaria, projetos sociais que fabricam esse imóvel que abrigam os livros. Lembrando que as pessoas podem trazer doações aqui para a Bienal. Então, nós estamos aproveitando a Bienal do Livro para apresentar o Arca das Letras para a população urbana, que já faz doação de livros. E aí a nossa intenção é ampliar os acervos, garantir mais novidades para as bibliotecas. Então, quem tiver livros para doar, pode procurar o estande aqui da Bienal ou o MDA, nós vamos fornecer o telefone, que é o 61-DDD-2020-0201. E também o e-mail arcadasletras.gov.br. As pessoas podem obter informações de como entregar os livros. E nós também vamos coletar na casa, nas instituições das pessoas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem tiver interesse em fazer as doações de livros, pode visitar a Bienal aqui em Brasília até o dia 23 de abril. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a Agência Nacional de Águas e o IFAM discutem essa semana a importância dos aspectos culturais na gestão de recursos hídricos e valoriza o debate sobre a água como patrimônio cultural. A água é um importante recurso natural para manter os ciclos da natureza, o equilíbrio do ecossistema e a vida no planeta. Ela cobre cerca de 3 quartos da superfície da terra e requer cuidados quanto ao uso, qualidade, fontes, distribuição, tratamento, conservação e proteção. Quem pratica esportes aquáticos conhece bem o valor da água. Aqui em Brasília, o Lago Paranoá é cenário para a prática de diversos esportes. É o contato direto com a natureza. É o que a gente não tem no dia a dia. Aí a gente vem aqui e tem um tempo da nossa vida e presta atenção em outras coisas que a gente nunca presta, nos animais, no lago, nas árvores, enfim. E é muito bom. É um tempo de meditação, na verdade. O treinador de remo, Pedro Pizarro, convive com as águas do Lago Paranoá há 12 anos. Posso dizer que é uma relação de amor mesmo, né? Esse recurso é nosso, é pra gente. Então, se a gente não cuidar, quem que vai cuidar, né? Então, a gente, quando vê sujeira aí no lago, fica chateado. Mas acho que devagar a consciência das pessoas vão melhorando, né? O papel que a água representa na vida do cidadão é assunto do seminário Água e Patrimônio Cultural. Estamos na década da água e da cultura das Nações Unidas. E o Brasil, incorporando esses valores com esse decreto, e na agência nós estamos desenvolvendo uma série de trabalhos relacionando a questão da água com a poesia, com o cinema, com as artes plásticas, com os mitos e lendas dos índios, com as religiões, os deuses da água, né? A Iemanjá, a Netuno e todos os outros, né? Que têm uma relação muito estreita com os valores e a forte ligação da água com a cultura de cada um dos povos brasileiros e do mundo inteiro. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho